Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Caliçota. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui desse especial que a Culturama está lançando, Histórias de Detetive. Ele é no formato daqueles especiais normais que ela estava lançando, eram passados de Histórias de Natal, de Amizade, etc. A diferença é que não é em capa dura, é capa normal, cartão. Ele é basicamente a mesma coisa que o grande humana que diz, formato, estilo de cartão, estilo de páginas, quantidade de páginas, etc. Aparentemente vai ser uma nova coleção que a Culturama está começando a lançar quase. Ela está seguindo um estilo, aqueles especiais temáticos da Disney, que a Abril estava lançando na época. Essa edição tem 178 páginas. Eu não sei se a coleção vai continuar com esse mesmo formato, porque aqui no início a gente tem um pequeno aviso da editora, eles falando desse especial de Detetive, o primeiro, uma série temática que será lançada nos próximos meses. Para presentear, essa edição vem com algumas páginas a mais, provavelmente os próximos números serão menores. Mas vamos esperar mais divulgação da Culturama, que ela não divulga muito bem essas coisas. Inclusive essa mesmo, essa coleção, essa edição aqui, particularmente eu descobri, foi nem pelo anúncio da própria Culturama, foi dando um olhar na lista de lançamentos da Amazon, e apareceu essa edição aqui. Cheguei até a postar lá na página do Facebook, mas é isso. A gente tem aqui o sumário, o mistério da Bluestar, um detector de gênios, um piano no ar, duas histórias de uma série, a Academia de Polícia do Camissário Joca, Militogatório e Vigilância, Detetives Mirins, Vigilância Muito Estreita e A Semana Perdida. A gente começa com o mistério do Bluestar aqui, a história do Mickey com Bafo de Onça, misteriosamente. Os dois fazendo uma parceria, inclusive é uma coisa que vai ter, vai se repetir na última história aqui, mas deixa eu chegar lá que eu comento. Que o Mickey quer assistir um jogo de beisebol, o Bafo de Onça também, e eles resolvem fazer uma trégua pra assistir esse jogo, porque o Bafo não pode assistir em casa, porque a tudinha não gosta. Aí eles armam tudo, uma mentira pra fingir que estão trabalhando, por causa do Bafo roubando, por causa do Mickey perseguindo o Bafo, pra assistir o jogo junto, porque as coisas começam a sair do controle. Uma história bem bacaninha, eu curti, eu não lembro se eu falei do roteiro do Tito Farate e o desenho do Jorge Cavazzano. A gente tem aqui o professor Pardal Detector de Gênios, Per Redman e José Maria Milei Lopes, o colega do Pardal desaparece, eles têm que sair procurando atrás. Como o próprio nome da revista diz, é uma história de detetive. Algumas não só, não de, por exemplo, acontecer alguma coisa, a gente tem que descobrir o culpado. É mais de investigação mesmo, como é o caso dessa aqui. Essa daqui é um piano no ar, ela é do Tito Farate, também desenho do Jorge Cavazzano, mesma dupla da primeira história. Essa sim, acontece uma coisa, o pessoal tem que descobrir o que aconteceu. Não sei se é porque eu estou acostumado a ler Agatha Christie e essas coisas, mas eu matei logo no início. Mas isso não faz a história ser pior por causa disso, eu gostei. A gente tem aqui o Mistério da Fortuna Sumida, do Gore Trangeli, desenho do Massimo da Jagda Aguilar. A Fortuna dos Patinhas desaparece, eles trazem o Sherlock Holmes do passado pra investigar. Agora esse quadril fica parecendo aquele quadril, daquele meme do Turma da Mônica, o que está acontecendo, o que está acontecendo. Aqui a gente vê uma paródia do Sherlock Holmes, que eles chamam de Berlock Gomes. O pessoal mais antigo aí vai lembrar, o Berlock Gomes era um personagem que aparecia antigamente nas histórias do Mickey. Era uma paródia do Sherlock Holmes, e aqui apesar do nome ser parecido, é o mesmo, não tem a ver com nada a ver com o personagem. Inclusive, falando em Berlock Gomes, na próxima história aqui, que não é a próxima história, antes tem essa academia de polícia do comissário Jock aqui, bem qualquer coisa. O próprio personagem Jock é bem qualquer coisa, então não tem muito o que comentar nela. Mas a história que eu queria falar era essa aqui, Detetives Mirim, a Lalala, ela é lipo, estão lendo realmente um livro do Berlock Gomes aqui. De jeito que eles adotaram o Berlock Gomes como tradução de paródia do Sherlock. Aí ela é do Lardiança e desenho do Marco Rota. Outra história da academia de polícia do Jocka, ah, eu esqueci de falar na outra, mas tanto a outra quanto essa, é do Roberto Gannor e desenho da Maria Luisa Unguetti. Tem essa aqui, vigilância muito estreita, do Peninha e do Humphrey Bogart. É do Matos Emiliano Valentini, desenho do André Lutz. E essa aqui é a Semana Perdida, calteiro do Caste, desenho do Marco Mazzarello. É outra coisa que eu comentei em outros vídeos passados aí, que o pessoal sempre elogiava as histórias do Caste. Eu nunca dava muito bola, porque eu não gosto do Mickey. Eu li algumas histórias dele nessa minha retomada, que a cultura maluensou, e eu até achei legal. Essa daqui, por exemplo, tem um bom desenvolvimento, tem um mistério que acontece, você só vai descobrir no final, etc. Eu gostei. Enfim, essa aqui foi o especial de Detetives, da Kulturama. Achei um especial legal. Inclusive, como eu comentei no começo, essa edição aqui é basicamente o tipo de página, etc, das edições de capa dura que a Kulturama estava lançando. Mas só pelo fato de ser capa cartão, ela caiu 10 patacas. Aqueles especiais eram 39, essa daqui está 29. O mesmo preço da Grande Almanaca Disney, por exemplo. Enfim, é isso. Esse foi o especial de Detetives. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí